Você quer ver como funciona as minhas aulas de percussão presenciais? Saca só nesse vídeo até o final! Salve, salve galera! Beleza? Eu sou o Jefferson Fontana e hoje eu quero mostrar pra vocês como que é o progresso dos meus alunos. Neste vídeo eu separei duas turmas. A turma de percussão infantil, de 7 a 10 anos. A segunda turma de jovens e adultos da Orquestra Sinfônica de Rio Claro. Onde a turma é jovens acima de 16 anos. Bom, se você quer estudar comigo, fazer aulas particulares, saiba que eu já lancei o curso Como Tocar Percussão. Acesse o site comotocarpercussão.com e confira. Todas essas aulas que eu estou dando para as crianças são aulas gravadas pra vocês. De extrema qualidade, onde você vai trabalhar leitura e técnica dentro da sua casa. E tudo isso eu estarei acompanhando pelo WhatsApp diretamente de vocês. Então, acessa o site e confira. Um, dois, três, e quatro, e... Leitura Leitura 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3 Bom galera, essas são as aulas presenciais Vocês conseguiram perceber um pouco da partitura Se gostou do vídeo, já se inscreve no canal Já deixe seu joinha e compartilhe com todos os seus amigos Para eles conhecerem também como funcionam as aulas de percussão em uma instituição Beleza? Valeu! Beleza?